Veja nesta edição, eleições 2012, conheça melhor as regras eleitorais. Diz que denúncia a ferramenta de combate à corrupção e funciona 24 horas. Justiça eleitoral tira dúvidas de eleitores. 90% dos domicílios de Belém não possuem saneamento básico. Superintendência Regional do Trabalho da capital paraense atende centenas de pessoas diariamente. O PROCON começa a operação de fiscalização no Cílio de Nazaré e Dia das Crianças. Campanhas arrecadam alimentos e livros infantis. E imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita a Fundação Nazaré de Comunicação. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 4 de outubro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando das eleições 2012. Na quarta reportagem da série especial sobre as eleições, você vai conhecer quais as regras para a campanha eleitoral deste ano. A reportagem é de Patrícia Nascimento. Voto não tem preço, tem consequência. Esse é o lema da campanha de combate à corrupção eleitoral. As regras para a campanha eleitoral envolvem candidatos e eleitores. A utilização de todos os tipos de propaganda eleitoral, salvo a propaganda pela TV e pelo rádio, a propaganda gratuita, porque essa propaganda só se inicia no dia 21 de agosto. Então, os candidatos podem lançar mão da distribuição de impressos, folders, cartazes. Os candidatos podem realizar caminhadas, passeatas, podem realizar comícios. A propaganda na internet é proibida, desde que seja em site do próprio candidato ou de pessoas físicas, microblogs, rede de relacionamento. Mas essa propaganda também tem algumas regras, algumas proibições. Por exemplo, a partir das eleições de 2010, não é mais possível a propaganda feita em outdoor. Isso significa que são proibidos tanto outdoor, esses de empresa de propaganda, quanto a própria pintura de muros, a posição de placas em tamanho superior a 4 metros quadrados. Os cidadãos, por exemplo, podem fazer pintura em suas fachadas, desde que isso não supere o tamanho de 4 metros quadrados, porque aí se equipara ao outdoor. Não pode haver mais comício, ou melhor, pode haver o comício, mas não pode haver o showmício, ou seja, a animação dessas reuniões políticas com artistas, com entretenimento. É proibida a distribuição de brindes, de campanha, de camisetas, bonés, algo que era comum antes, hoje é proibido. O Ministério Público Eleitoral assinou um termo de cooperação técnica com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral para funcionamento de um disco e denúncia contra a corrupção eleitoral no pleito de 2012. O atendimento será 24 horas. A CNBB vai ficar responsável pelos voluntários, que se revezarão em turnos para atender os telefonemas. O Ministério Público Eleitoral vai treinar os voluntários para lidarem corretamente com as denúncias de crimes, corrupção ou fraudes eleitorais. Todas as eleições, desde 2000, o comitê nunca mais parou de funcionar, com esse objetivo de facilitar a participação da sociedade civil no combate à corrupção eleitoral. Dado que nós temos um problema muito sério em cada eleição, nós nos surpreendemos ainda com essa capacidade dos políticos ganharem as eleições, que é de uma forma muito arcaica, muito atrasada, querendo comprar a população para ganhar as eleições de qualquer jeito. Então, o comitê vem com esses dois objetivos. Um é contribuir na formação, para que as pessoas tomem conhecimento do que significa a Lei 9.840. E o outro é facilitar a participação da população no serviço aos 0800. Então, é dessa maneira, é desse jeito que nós vamos estar trabalhando, aqui na Comissão Justiça e Paz, coordenando esse trabalho e dando apoio também nos municípios, instalando novos comitês, criando novos comitês, dando formação, ajudando a população a se organizar e receber as denúncias. A fiscalização é feita por todos os promotores de todas as zonas eleitorais. A própria Justiça Eleitoral tem essa aptidão para fazer a fiscalização, porque ela, no poder de polícia, pode determinar a cessação de irregularidades. O cidadão pode comunicar diretamente à Justiça Eleitoral, pode comunicar ao promotor. A fiscalização mais importante é feita pelos cidadãos, que estão vivenciando a campanha, verificando as ilicitudes, e aí é só entrar em contato com a Justiça ou com o Ministério Público Eleitoral. E desde quando começou a funcionar? No início de agosto até o final de setembro, o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral recebeu cerca de 1.200 denúncias. Há três dias das eleições municipais, o DISC continua funcionando 24 horas. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. O DISC denúncia já está funcionando 24 horas. E para efestivar o trabalho do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, o eleitor, ao fazer a denúncia, deve informar o local onde o crime está acontecendo e ter provas sobre este crime. O DISC denúncia funciona na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, localizada na Travessa Barão do Triunfo. Diz que a denúncia funciona 24 horas por dia. E para fazer a denúncia, basta ligar para o 0800-096-0002. A ligação é gratuita para todo o estado do Pará. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O eleitor também pode fazer denúncias pelo site www.prpa.mpf.gov.br. Amanhã, na última reportagem da série, você vai saber qual a expectativa de eleitores para a futura administração pública municipal e a opinião de pessoas que representam segmentos da sociedade belemense. Com a proximidade das eleições, muitos eleitores ainda têm dúvidas. Só que o prazo para resolver grande parte das pendências terminou no mês de maio. Há três dias para as eleições, o movimento no centro de atendimento ao eleitor é quase zero. A Justiça Eleitoral está empenhada em organizar a votação. Por isso, somente o serviço é realizado por aqui. Nesses dias próximos à eleição, a Justiça Eleitoral apenas fornece a certidão de quitação eleitoral, permite que o eleitor pague os débitos que ele tem, porque a certidão é indispensável para outros tipos de serviço, como obtenção de CPF, passaporte, inscrição em concurso público, em instituição oficial de ensino e outros tipos de serviço. Neste período, o que cresce são as dúvidas dos eleitores quanto à votação. Eu vim trocar meu local de votação no bairro Valdecão. Acho que como eu estou morando na terra firme, agora eu quero mudar para lá. Mas eu vim tentar, não vai custar nada tentar. Líbia descobriu que só poderá trocar o local de votação a partir do dia 20 de novembro. Já seu Walter conseguiu tirar sua dúvida e logo resolveu seu problema. Eu preciso justificar meu voto, porque eu sou do outro estado, e não quis deixar para o dia vir antecipar para saber como funciona, para não ter aborrecimento no dia e contratempos também. O senhor já conseguiu tirar essa dúvida? Já, já tirei a certidão, já me cientifiquei todinha, agora é só aguardar o dia e apresentar na sessão de votação para comprovar. O principal esclarecimento agora é que só poderá votar quem está quítico à justiça eleitoral. O eleitor que não votou nas últimas eleições e por algum motivo não justificou a ausência, ficará impedido de votar neste domingo, porque o título eleitoral está suspenso. O prazo para regularização terminou dia 9 de maio. Quem não procurou a central do eleitor para regularizar a situação não poderá votar neste domingo. A justiça eleitoral ressalta que qualquer dúvida pode ser esclarecida por telefone. O eleitor que não possui o título na mão, ele precisa saber o local onde ele vota e o número da sessão. Se ele tem dúvida quanto a essas informações, ele pode entrar em contato com a justiça eleitoral através de um serviço gratuito, o 0800-096-0003. Funciona de 8 às 18 horas. Ele tira quaisquer dúvidas, inclusive essas que eu falei. Bastava seu Bernardino ter ligado para o 0800 e saberia seu local de votação. Já estou vindo aqui para poder saber exatamente qual o endereço da zona aonde irei votar. E ainda falando sobre eleição, 12 mil agentes reforçam a segurança durante as eleições no Pará. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros irão trabalhar em conjunto com as Forças Federais, Exército, Marinha e Aeronáutica que já foram autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral a trabalharem em 67 municípios do Pará. Coronel, esse batalhão todo já foi distribuído? Começa hoje o que nós chamamos de mobilização. É o início da saída desse reforço para o interior do Estado, principalmente nos municípios mais distantes. Realmente nós estamos trabalhando integrados e articulados para poder justamente dar segurança e a tranquilidade para o pleito eleitoral do dia 7, de 2012. O que pretende, de fato, o principal objetivo de todo esse trabalho? É justamente proporcionar tranquilidade e o direito, logicamente, das pessoas votarem com tranquilidade. E, naturalmente, a gente espera que seja uma grande festa da democracia. Na região metropolitana de Belém, como é que está a questão da segurança para o dia da votação? Tudo planejado, já está tudo, digamos assim, todos os meios já estão compostos, enfim. Todas as atividades necessárias para nós atuarmos de forma proativa já estão lançadas. E nós temos a convicção que a sociedade vai nos ajudar realmente a proporcionar justamente a tranquilidade e terá, com certeza, uma votação em paz. Coronel, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Coronel Solano, que é o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Termina hoje a propaganda eleitoral no rádio e na televisão para as eleições municipais. Os programas foram vinculados em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes que possuem emissoras. Nas cidades em que a disputa for para o segundo turno, a propaganda vai até o dia 26 de outubro. A propaganda dos candidatos a prefeito e vice foi vinculada às segundas, quartas e sextas e para vereadores às terças, quintas e sábados. Os partidos e coligações também tiveram direito a comerciais curtos ao longo da programação diária. O saneamento básico é uma questão de saúde pública. O Pará tem o quarto pior índice de coleta de esgoto do país. Em Belém, somente 10% das residências possuem saneamento. Próximo ao centro da cidade, encontramos a marca do descaso. Na travessa 3 de maio, o mato encobre o canal, que esconde o esgoto a céu aberto. A situação se repete na Generalíssimo Deodoro e na travessa Quintino Bocaiúva. O Pará tem o quarto pior índice de coleta de esgoto do país. Para este especialista, a situação agravou pela falta de investimento. Quando eu vejo, por exemplo, uma proposta política, seja de governo de estado, seja de prefeitura, dizer que saúde é prioritária, o que se mostra é construir um pronto-socorro, construir unidade de saúde básica e uma série de coisas diretamente da saúde curativa. E eu pergunto, é possível alguém ter saúde, principalmente crianças e as pessoas mais suscetíveis, morando dentro do esgoto, tomando água sem tratamento, água contaminada e convivendo com lixo e com as cheias? As políticas públicas existentes não acompanham o ritmo de desenvolvimento das cidades. Quando falamos em coleta de esgoto, Belém é a pior capital do Brasil. Cerca de 6% das residências daqui somente possuem rede de coleta de esgoto com infraestrutura. 90% dos habitantes sequer têm acesso a rede de abastecimento de água. Isso aconteceu em função de uma falta de prioridade política para se enfrentar os problemas de saneamento básico da região metropolitana, inclusive Belém. Belém é carro-chefe. O que acontece é que os recursos que estão alocados ou vêm sendo alocados para resolver os problemas, definir o saneamento básico, problema de abastecimento d'água, esgoto tratado, resíduos sólidos e controle de cheias, os recursos são absolutamente insuficientes e os recursos que chegam à ponta são mal aplicados. Vão aplicados em termos de planejamento, em termos de retorno. Em todo o Pará, apenas 8% das residências possuem saneamento básico. E para agravar, os dados do IBGE revelam que de 2009 para 2011, o sistema de coleta de lixo no Estado diminuiu. Em 2009, 1 milhão 565 famílias tinham coleta de lixo em casa. Em 2011, 67 mil famílias perderam a coleta, o que contribui para o despejo de lixo nos canais. O governo federal está investindo na implantação de cisternas na região norte. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. O investimento total, Marcos, por parte do Ministério do Desenvolvimento Social, será cerca de 70 milhões que serão distribuídos entre os estados do Acre, Amazonas e Pará. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e do programa Água para Todos. Segundo informações de 2010 do IBGE, cerca de 250 mil famílias vivem na extrema pobreza, além de 56% desse número não ter acesso à água potável. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A Organização Mundial da Saúde faz um apelo para que os países em desenvolvimento implementem políticas para reduzir as mortes e ferimentos causados por acidentes de trânsito. Segundo a OMS, as mortes no trânsito já são superiores às doenças como malária e tuberculose. Foram mais de 1 milhão e 300 mil mortes no mundo em 2009 e cerca de 50 milhões de pessoas ficaram feridas ou incapacitadas. A maioria das mortes ocorreu nos países em desenvolvimento. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Um novo relatório sobre a violência no trânsito será lançado em dezembro. Em 2010, as mortes em acidentes chegaram a quase 43 mil. A taxa brasileira de 22,4 mortes por 100 mil habitantes é mais que o dobro da média dos países ricos. Cerca de 300 pessoas são atendidas todos os dias na Superintendência Regional do Trabalho no Pará. O atendimento agora é feito através de um agendamento. Os agendamentos estão sendo feitos desde o final do mês de setembro. A ideia do agendamento surgiu da extrema necessidade de a gente mudar um quadro que a gente via aqui na superintendência e que deixava a gente muito angustiado, que era o caso das filas, né? De manhã, o pessoal chegava aqui de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, às vezes até dormiam na fila para pegar uma senha para o atendimento do outro dia. São cerca de 300 atendimentos realizados por dia na Superintendência Regional do Trabalho para serviços diferenciados. São distribuídas todos os dias 120 senhas para seguro, 105 para carteira profissional, 12 para homologação, 20 para relação anual de informação social, 20 para orientação trabalhista e mais 20 para registro profissional. O agendamento agradou as pessoas. A senhora acha que é mais fácil vir agendar? É, é mais fácil. Eu acho que vai melhorar para a população, porque não é preciso a gente vir aqui, você agenda, você agenda pela presença social, e já funcionou comigo, e depois você vai naquela hora, tal hora, e chega lá, 15 minutos. O trabalhador não precisa mais estar na fila, não precisa mais vir de madrugada. Ele vai apenas comparecer na superintendência no horário de 10 a meio-dia ou de 2 às 4 da tarde, ele vai agendar o atendimento para ele. Pode ser para o outro dia ou para o dia posterior. Por enquanto, as pessoas precisam vir até aqui, na sede da Superintendência Regional do Trabalho, para agendar o serviço. Mas essa realidade deve mudar a partir do ano que vem. A partir de 2013, nós vamos fazer o agendamento por telefone e também pela internet. Ainda não ocorreu, porque existem vários fatores ainda que a gente precisa estar ajeitando aqui na superintendência, como por exemplo, contratação de mão de obra, compra de equipamentos, verificação da rede lógica, porque vai haver uma mudança na estrutura aqui da superintendência para que a gente possa estar conseguindo receber essas ligações do público. Uma pane em transformador de furnas em Foz do Iguaçu causou a queda de energia em diversas partes do Brasil na noite desta quarta-feira. Segundo o operador nacional do sistema, o problema gerou perda de carga em Itaipu, que enviou uma mensagem às empresas distribuidoras de energia pedindo o alívio de carga no sistema. A operação é realizada para proteger os equipamentos. A interrupção afetou áreas das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além de consumidores do Acre e de Rondônia. Houve a perda de 3.500 megawatts. Os técnicos vão avaliar hoje a real extensão do blackout e investigar suas causas. E você acompanha ainda nesta edição Procon, começa operações Sírio de Nazaré e Dia das Crianças. Campanhas arrecadam alimentos e livros infantis. E imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, visita a Fundação Nazaré de Comunicação. Foi divulgada a lista dos municípios que mais desmatam na região amazônica. A portaria do Ministério do Meio Ambiente retirou da lista os municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu. Criada em 2007, a relação tem o objetivo de aumentar a fiscalização dos governos, aliás, do governo, nessas localidades. As cidades incluídas sofrem sanções como a não liberação de crédito agrícola a produtores rurais. Atualmente, 46 cidades nos estados do Pará, Mato Grosso, Roraima, Amazonas, Rondônia e Maranhão têm fiscalização priorizada pelo Ministério. No Pará, estão incluídos os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Cumaru do Norte, Marabá, Moju, Novo Progresso, Novo Repartimento, Pacajá, Rondônia do Pará, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingu, Senador José Porfírio, Tailândia e Itupiranga. Tradição no almoço do Sírio, o pato e o tucupi estão mais caros. Segundo pesquisa do Diese, o pato vivo está em falta e o preço do tucupi aumentou. Tanto em supermercados como nas feiras livres, há uma pequena quantidade de patos à venda. Na feira, os patos estão sendo vendidos com preços que variam entre R$ 30,00 e R$ 35,00 a unidade. Já nos supermercados, o quilo da ave congelada varia entre R$ 9,58 e R$ 10,49, valor mais elevado que no ano passado, quando os preços eram de R$ 7,80 e R$ 8,60. O pato também pode ser encontrado na feira da 25 de setembro e no vero peso, com preços mais acessíveis. A pesquisa mostra que o tucupi também está mais caro, com uma grande variação de preço nas feiras livres da região metropolitana de Belém. Nas feiras, o litro do tucupi varia entre R$ 1,50 e R$ 12,00. O PROCON iniciou esta semana as operações Sírio e Dia das Crianças. A ação pretende intensificar a fiscalização sobre a garantia dos direitos do consumidor nesta época do ano. Lojas, hotéis, restaurantes, postos hidroviários, aeroporto e pontos turísticos serão visitados pelos agentes de fiscalização até o próximo dia 11. A Operação Sírio é uma operação que visa melhorar as relações de consumo entre os turistas que vão visitar a nossa cidade e os hotéis, os restaurantes, os pontos turísticos, esses que serão os nossos alvos na Operação Sírio. A Operação Dia das Crianças acontece paralela, ao mesmo tempo. Ela visa fiscalizar as lojas de brinquedos, as lojas de acessórios para a criança. E tanto a Sírio como a Dia das Crianças, ela procura verificar principalmente a informação de preço ao consumidor, certo? A disponibilidade de informações e particularidades sobre cada produto ou serviço que esteja sendo comercializado. Seis agentes fiscais do PROCON atuam nas duas operações. Para a Operação Sírio, o órgão conta ainda com a parceria da Vigilância Sanitária Municipal. Em média, oito estabelecimentos deverão ser visitados por dia. Se durante a fiscalização forem encontradas infrações, o estabelecimento poderá corrigi-las imediatamente, caso sejam de ordem simples. Se forem graves, será lavrado o auto de infração e o empresário terá um prazo de dez dias para recorrer junto ao PROCON. O consumidor deverá ficar atento à garantia de seus direitos. O consumidor tem que procurar o órgão de defesa do consumidor. Através do telefone 373-2823 ou pelo 1511 ou pessoalmente na nossa sede, na Travessa Castelo Branco. Uma campanha de arrecadação de alimentos lançada pela Polícia Civil do Pará vai presentear as crianças do Lar Cordeirinho de Deus em Belém. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, as doações deverão ser entregues aqui no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil do Pará, na Avenida Magalhães Barata, entre as ruas Alcindo Cacela e 14 de março, direto no gabinete do Delegado Geral Adjunto, que fica no segundo andar do Bloco C. A entrega dos alimentos acontecerá no próximo dia 11, véspera do Dia das Crianças. A creche Casalar Cordeirinhos de Deus atende crianças de famílias de baixa renda e também crianças que foram vítimas de algum tipo de violência, encaminhadas pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar ou pelo Juizado da Infância e da Juventude. O telefone da instituição é 3249-7376. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E uma outra campanha de arrecadação segue até amanhã no Emopa. A instituição está recebendo doações de livros infantis para compor a programação alusiva ao Dia das Crianças. Pacientes de até 12 anos atendidos pela Fundação Emopa participarão da programação comemorativa, que acontecerá nos dias 9 e 11. A meta é atender 100 crianças. Haverá concurso de pintura, atividades educativas e recreativas. As doações de livros poderão ser feitas até às 17 horas de amanhã na Gerência do Serviço Social do Emopa, na Travessa Padre Utique, o número 2109. E o telefone é 0800-2808-118. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a Cúria Metropolitana e a Fundação Nazaré de Comunicação. Foi um momento de alegria e de agradecimento para todos os presentes. O ambiente todo preparado. O clima foi de festa para receber a imagem da Rainha da Amazônia. na chegada, fogos e olhares emocionados. Recepcionada pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém, a visita da imagem começou pela Cúria Metropolitana. Em seguida, colaboradores da Família Nazaré e funcionários da Fundação Nazaré de Comunicação, acompanhados de amigos e familiares, receberam a peregrina. Para quem trabalha nos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém durante as procissões, este é o momento de ser devoto, agradecer e pedir bênçãos à Virgem de Nazaré. Nós que trabalhamos aqui na Fundação Nazaré de Comunicação, que de certa forma contribuímos para que o sírio aconteça nos veículos de comunicação da Igreja de Belém, é o momento de pedir forças, é o momento de se entregar à Maria e deixar que ela conduza a nossa prática profissional, seja ela no rádio, na televisão, no jornal impresso e no portal. É o momento, com certeza, de se colocar no colo de Maria como nossa mãe, nossa intercessora. A missa, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, aconteceu na capela da Fundação Nazaré. A visita agora da imagem peregrina, quero expressar essa presença contínua de Nossa Senhora e mostrar que nós caminhamos debaixo do manto protetor de Nossa Senhora de Nazaré. É a nossa vez de, como devotos, também recebermos esta expressão da devoção do povo de Deus à Virgem Maria, que é a imagem peregrina. Deus seja louvado por isso. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho